Olá, no ar mais uma edição do Fala Comunidade. Você assiste o Fala Comunidade pelo canal 23 da TVN e pelo canal 6 da NET. Recebemos hoje o Sargento Santana. Além de Sargento, foi eleito um dos novos vereadores. Seja bem-vindo, Sargento Santana. Obrigado, Ângela. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Obrigado, obrigado. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar nesse canal de televisão, a TV Canoas. Quero dizer que sempre foi um prazer eu estar presente aqui, até para mostrar o nosso trabalho. E você sempre interagiu com a comunidade, né, Santana? Isso, isso. Isso é importante, né? Eu acho que tem que ser, né, o trabalho da brigada, o trabalho da segurança pública, tem que ser relacionado e direcionado direto para a comunidade, que esse é o nosso fóssil, né, o nosso ofício. E vai continuar sendo agora também, como vereador, trabalhar direto na segurança pública da nossa Canoas. E Santana, a gente que te acompanha há certo tempo, as pessoas que te acompanham pela rede, muito antes da campanha eleitoral, tu vinha fazendo uma campanha bem criativa, né, pelas redes sociais. Conta um pouco para nós como é que foi essa, da onde surgiu essa ideia, tu acabou virando um personagem, tá ruim para malandres, vídeos, todo mundo curtia. Como é que foi assim essa largada? Na verdade, a ideia não era eu me promover como vereador, né? Sim, sim. Mas tu foste criativo nas redes sociais. Isso, isso. Na verdade, a ideia foi sim mostrar, mostrar para a nossa sociedade que nada, nada está perdido, que existe sim alguém, alguma instituição que ainda acredita que o bem é maior e que dá para fazer a coisa certa, né, e essa instituição é a segurança pública, com toda a falta de meios que nós temos, mas a gente tem grandes profissionais dentro da Brigada, da Polícia Civil, SUSEP, que são pessoas dedicadas, né, que se entregam, né, para esse trabalho. Então, o meu objetivo foi mostrar que realmente existe, que a gente não deve perder a esperança, que dá sim para acreditar que pode-se fazer a diferença e que a gente pode ter e conquistar um mundo melhor, né? Eu acho que essa foi a ideia maior, né, Ângela? É, e a partir dali a gente percebia que já tinha uma integração tua com a comunidade direto, né? Tu te colocou à disposição via rede social, os teus vídeos, muito compartilhamento. É isso aí, daí foi, digamos que foi assim, meio que uma rede do bem, né? Um foi passando para o outro, foi mostrando, ó, viu, como dá para acreditar no trabalho da polícia, olha aí. Então, quer dizer, depois disso, nós... Seu WhatsApp não parava? Não parava, né? E até mesmo as prisões, né, muitas prisões que a Brigada, a Polícia Civil fez em Canoas, foram graças a denúncias, né, de pessoas que começaram a acreditar que eles também poderiam fazer a diferença. Claro. Colaborando com o trabalho da polícia, né? Claro. Então, veio a... Essa integração só veio a... A tecnologia a favor, veio a favor. Muito bacana. E, Santana, como é que tu vê hoje a situação nas ruas? Tu que está aí diretamente nas ruas e como sargento... Há quanto tempo tu estás na Brigada? 25 anos. 25 anos, é. Então, assim com essa vivência toda de 25 anos nas ruas, como é que tu está vendo hoje a situação da criminalidade? Bom, na verdade, o crime, ele só se fortalece onde o Estado, ele não está presente. Onde a Brigada, a Polícia Civil, ela atua, o crime, ele é covarde. Por que que ele é covarde? Porque ele não bate de frente. Porque o criminoso, né, ele é covarde. Ele só ataca pessoas que estão... que são presas fáceis. Vulneráveis, né? Isso, vulneráveis. Quando ele... Quando ele sabe que o Estado está presente, ele foge, né? E é assim que nós estamos hoje, Angela. Quando a gente tem meios, suporte para trabalhar, o crime, ele diminui. Mas quando falta algum material, né, sendo logístico ou até mesmo humano, aí o crime, ele tenta, né, de certa forma, aumentar. Mas mesmo assim, nós temos bons profissionais, né? Claro, Brigada, é muito engajada. Isso aí, a gente tem bons profissionais que muitos, né, não só eu, todo mundo fala ali, eu mostrava eu, mas... Sim, era um trabalho em equipe, né? Era, não, nos vídeos, sempre era eu que mostrava a minha cara, mas eu tenho... Mas tinha toda uma equipe ali na estrutura. Toda uma equipe, tem uns colegas, todos os meus colegas, se preciso, eles usam um carro particular deles. Então, é uma coisa assim, a gente está engajado nessa luta, né? Com certeza. Eu acho que é isso aí, não adianta, a gente é do bem e a gente tem essa oportunidade de fazer a coisa certa, todos vão fazer, né? Claro, claro. Eu acho que é isso aí. E tu acha que hoje a criminalidade, ela está mesmo, aumentou ou é uma coisa assim que está mais exposta do que esses 25 anos de rua que tu tem? Aumentou, ela aumentou porque isso vem com o progresso, né? Hoje nós temos assim, por exemplo, eu tenho várias denúncias de cara de pau, né? Inclusive nós já estamos de olho em vocês aí, vocês que andam oferecendo notas falsas no Facebook, e vocês já estão sendo rastreados, só pra vocês saberem. Armamento pelo Facebook, vocês tentam vender a arma, estavam roubados, só pra vocês saberem. A gente já está no bico de vocês, mas cedo ou mais tarde, a polícia civil, a brigada militar vai bater na porta de vocês. É só um recadinho pra vocês. E a tecnologia também, tipo assim, tu sai com o celular na rua, já é alvo de... Isso, é propícia, né? É, exatamente. Fica propício, né? Tu parar um carro pra atender um celular, tu se tornou uma presa. Claro. Tu atender um celular na rua, tu se tornou uma presa. Tu sai da tua casa, tu tem um carro bom, né? Tu tem uma casa boa, tudo. Hoje tu vai ser alvo, né? É, exatamente. Vai ser alvo dessa vagabundagem, né? As pessoas não gostam do celular, tu vai ser um vagabundo mesmo. Não quer trabalhar, querem destruir lares, querem tirar a vida de pessoas. São vagabundos, são marginais e vão pra cadeia. É isso aí. Claro, claro. E eu penso que, como tu falou, aquela questão de crime é uma coisa até de caráter, né? Quem nem olha o crime não vai pro crime, não adianta. Exato, porque eu sou da periferia, eu moro no bairro Matias Velho, né? Eu me criei jogando na época que eu falo, eu era feliz e não sabia. Na época que não tinha asfalto no Matias, todo mundo até, né, fala... A gente era um barro vermelho, a gente ficava preto, chovia, a gente gostava de ficar deslizando no barro e eu vivia no meio, digamos, da malandragem da época, né? E nem por isso eu me tornei. Tu fez uma opção, né? Tu fez uma opção pelo lado contrário, claro. Sou pobre, sou operário também, posso dizer que sou da classe operária, sou trabalhador, sou pobre. Nem por isso eu me vendi, fiquei 25 anos combatendo toda essa malandragem, né? Toda essa escolha da sociedade, nem por isso eu parti pro outro lado, né? Eu também acho que é muito uma questão de caráter, né? Da formação da pessoa, formação familiar. Isso aí, pega um... Isso a gente vê hoje, o exemplo, tu vê pessoas com deficiência física, né? Empurrando carrocinha de lixo, trabalhando. Trabalhando, participando. Aí eu vou lá, vou prender os caras, e os caras cheios de saúde, cheios de... Aí tu pergunta, ah, por que tu não trabalha? Ah, porque essa vida é mais fácil. Uma vez um me jogou na cara, dizendo que o que eu ganho em um mês, ele tira num dia. Ai, que horror. Aí tem que ser preso mesmo. Complicado, né? E falando como vereador, qual foi a tua votação? É, a minha votação foi uma surpresa, né? Pra mim, pra todo mundo, na verdade, né? Pelo trabalho, quero que deixar... Teu agradecimento. Um agradecimento pra todos. Todos vocês que votaram em mim, que acreditaram, como eu acredito, que nós juntos, nós do bem, podemos sim fazer a diferença na nossa cidade. Não é só eu que vou fazer a diferença na nossa, porque quem votou em mim, que acredita num bem maior. É isso. E quer mais segurança também. E quer mais segurança, isso. Quer mais segurança. Conhece meu trabalho, não de hoje, de 25 anos. Então, a gente vai fazer a diferença. Quero agradecer também a minha equipe que trabalhou comigo. Foram espartanos, né? Que foram fortes, não deram um passo pra trás, foram sempre pra frente. Então, eu acho que é importante isso. Claro, claro. É importante isso. Salientar que eram pessoas que acreditaram no meu ideal, né? Sim, sim. Que é a segurança. O que eu vou fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu sempre fiz e vou morrer fazendo. Lutar pela segurança da nossa cidade, do nosso bairro, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Dos amigos, dos amigos. Claro. As pessoas de bem. Com certeza. É, a gente percebia pelas redes ali que tinha muito apoio, né? Muito direto. Graças a Deus, né? Foram 2.449 votos, né? Nossa. Foram uma votação, assim, pra primeira vez, né? Expressiva, nossa. Pra primeira vez também, né? Muito bem. Não esperava fazer um voto, né? É. Eu te confesso até que não me surpreendeu, não, que a gente acompanhava o teu trabalho. É, mas... É, pra mim, né? Eu achava que eu ia fazer... Eu ia fazer bastante votos, mas não tanto. Sim, sim, sim. Ai, que maravilha. Ficaste muito feliz com a família, a equipe, todo mundo. Todo mundo ficou assim... Na verdade, eu fiquei meio que catatônico, assim, domingo pra segunda, não acreditando, sabe? Sim, sim. Porque parecia que eu tava numa coisa surreal. Claro, claro. Imagino, claro. É um sonho, né? Com certeza. E, Santana, tu como, assim, um gestor de segurança, né? Diria assim, um sargento. Que dicas tu daria hoje de segurança aí pro pessoal que tá nos assistindo em casa ou na rua? Dicas gerais, assim, pra tomar um pouquinho mais de cuidado. Primeira coisa, é... Desconfiar sempre. Ai, boa dica. Sempre desconfiar. Isso aí... Aí as pessoas dizem, ah, mas então vou virar neurótico. Hoje nós vivemos nessa neura. Se tu parar pra pensar e te observar, tu está com essa neura hoje, um pouco de medo, né? Aquele medo do desconhecido, então desconfia sempre. Segundo, nunca, em hipótese alguma, para o carro pra atender o celular. Perde a chamada, mas não para na rua. Para no posto de gasolina, ou para em casa, ou para no trabalho, retorna depois. Não para o carro pra atender a chamada no celular. Ao sair ou chegar em casa, observa muito, movimentação estranha, certo? Com o carro a pé, observa bastante. E eu sempre dou a dica do 3D. O que é 3D? É, se tu tá vindo de carro e tu sente que tem alguém te seguindo... Ah, é. Dobra a primeira direita. Descuidado eu tomo. É, dobra a primeira direita. Se o cara dobrar, a pessoa dobrar atrás, pode ser uma coincidência. Claro, mas tu dobra na esquerda. Aí tu dobra a segunda direita. Foi uma coincidência. A terceira... Já toma cuidado. Vai pro posto. Já vai no 1-0, já vai dizendo que tá sendo... Ou já vai, já te deixando pra um posto. Isso aí, que não tem 3 direita. A pessoa nunca vai entrar 3 direita atrás de você. Sabe que esse cuidado eu tenho. Esse cuidado eu tenho. Quem tem esse cuidado? Eu vejo muito, assim, se tá muito, eu vou, já me direciono pra um posto da Brigada. Isso aí é. E o conselho que eu dou é saber onde são, né? Onde ficam as delegacias mais próximas do teu bar, da tua casa. É verdade. A delegacia de polícia, a companhia da Brigada Militar, certo? O hospital de emergência também mais próximo, se precisar de uma emergência, isso é muito importante, né? Porque se tiver que socorrer alguém aí que foi uma vítima por roubo, por assalto, acidente, a primeira coisa que acontece é que tu vai meio que entrar em pânico, mas pelo menos se tu estiver preparado pra isso, né? Infelizmente, gente, hoje, no mundo moderno que nós vivemos, a gente tem que se preparar pro pior. É isso aí. É assim, essa é a minha filosofia. Eu me preparo pro pior. Se o pior não acontecer... Melhor. Vai ser sempre melhor. Mas se prepara pro pior, que é assim. Ah, mas isso aí, daí tu vai ter um... Vai ser sempre pessimista. Não é que tu vai ser pessimista, é que hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas querem tirar sempre vantagem da gente. As pessoas que eu digo são... Infelizmente, é verdade. São as pessoas do mal, certo? O ladrão, esse vagabundo que tá na rua, ele tá ali, ele tá parado, ele tá raciocinando, ele tá pensando como que eu vou tirar dinheiro do trouxa hoje. Porque é assim que eles pensam, trouxa. Foram outras palavras que eu não vou falar aqui. Claro, claro. Mas então é assim que ele pensa, aquele vagabundo, aquele 171, aquele ladrão, aquele homicida, como que ele vai entrar na tua casa. Então, tu tem que te preparar pro pior. Se tu tiver preparado pra esse pior, com certeza a tua reação vai ser diferente. Ah, nunca reagir a um assalto. Nunca. Tem que ser frio, calculista, ficar calmo. E se conseguir, até orienta pro teu assaltante, pra ele ficar tranquilo, calma. Não é a primeira vez que eu sou assaltado, eu sei, tá aqui. Sempre mostrar pra ele que onde que tu vai levar a mão. Porque eles são covardes, certo? Qualquer movimento que você fizer, eles podem atirar em você. São extremamente covardes. É verdade. Isso é uma triste realidade. É, mas é uma realidade. É verdade. E sentando aí como vereadora agora, o que você pretende fazer assumindo lá? O que você tá pensando? Como é que vai ser? Dá uma adiantada aí pra gente. Não fala sobre política agora. Bom, como vereador, o primeiro passo, a primeira coisa que eu vou fazer, Angela, é criar uma transparência no meu gabinete, no meu serviço. Eu já tô procurando, né? Já tô fazendo, já estava fazendo, na verdade. Claro que estava prevendo que se eu fosse eleito. Eu vou criar um app, né? Um aplicativo pra celular, que vai ser o meu gabinete online. Ai, bacana, que bacana. Ali tu vai saber o que eu tô fazendo, aonde que eu tô, de que horas a que horas que eu vou estar. Se tu quiser, eu encontro comigo. Se tu quiser falar comigo, tu vai falar por ali, tá certo? Pelo app. Sim. Vai deixar sugestões, críticas, né? Vai fazer também por ali, tu vai fazer por esse app. Tu vai poder fazer também uma denúncia anônima, certo? Então, vai ser a minha ouvidoria ali, eu vou fazer a minha prestação de contas ali. E, algumas vezes, se tu me permitir, quero fazer a prestação de contas também. Claro, com certeza. É o teu problema, né? Volto a ideia, com certeza. É, porque eu acho que o trabalho do servidor público, né? Porque o vereador, ele é um servidor público. Claro, com certeza. Eu acho que tem que ser transparente e ele é obrigado, ele tem que mostrar o que ele tá fazendo. Porque eu não quero ser aquele político, né? Que nem me falaram, não vai ser aquele que vai hibernar, né? Depois de eleito. É, não se vê mais, aí é complicado. Aparece de 4 em 4 anos, não. O meu trabalho, e quanto ao meu trabalho, né? Vai ser esse que vocês sempre viram. Vocês vão me ver na rua, trabalhando, mostrando que a gente pode ser a diferença em qualquer coisa que a gente queira fazer, certo? E como vereador, eu vou continuar sendo o sargento Santana. Claro, tua plataforma questionável vai ser a segurança, né? Vai ser a segurança, né? Vai continuar interagindo com a comunidade. É isso aí, isso aí. Vai ser, eu vou trabalhar pra minha comunidade, os meus amigos, pra todos, todos que precisarem de segurança, a gente vai trabalhar. Exatamente. E na questão política, agora, como é que tu viu as eleições, Santana? Esse primeiro... Eu vi muita falta de conhecimento, eu acho, um pouco, né? Eu não sei se essa é a palavra. Eu acho que você, leitor, principalmente agora, pro segundo turno, tem que se atentar muito, né? Avaliar bem as propostas, não se vender, não se vender, tá certo? Porque talvez, se você fizer um cálculo aí, uma cesta básica dividida aí por 48 meses, vai sair muito barato, vai ser muito barato o teu voto. Não vende o teu caráter aí por cesta básica, por caçamba de terra, tá certo? Eu acho que o voto é um poder muito forte que o cidadão tem, não pode ser vendido em hipótese nenhuma, né? Mas é, mas, sinceramente, foi uma das minhas decepções que eu... muitas propostas me fizeram, né? Durante essa minha caminhada dos 45 dias. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, por favor, gente, não se vendam de coisa barata, não se vendam por nada. O voto de vocês é a arma mais forte que vocês têm contra a corrupção. O poder emana do povo, né? Exato, o poder emana do povo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Nesse segundo turno agora, que nós temos a campanha para prefeito, certo? Então, a gente tem que avaliar muito bem as propostas dos dois candidatos. E eu posso falar para vocês de antemão que o meu candidato, que eu vou apoiar, Angela, é o deputado Busato. As propostas dele são bem impostas para o cidadão, são propositivas do que ele quer fazer pela cidade dele, tá certo? Ele vai combater também a corrupção, como ele já fez, tirando a Dilma e tirando o Cunha do poder em Brasília. Ele é honesto, é ficha limpa. Então, o que eu vou falar do meu candidato? Sim. Agora, por favor, não se vendam, não se vendam, não vendam o voto de vocês. Esse pedido que eu faço é importante, porque você pode ser a próxima vítima e você vender o seu voto, certo? E a próxima vítima da corrupção, dessa bandidagem que está aí. Eu vou estar sempre ao seu lado, mas quanto mais fortalecido eu estiver, com o Busato no poder, mais eu vou poder fazer por vocês. Sim, tem que ter consciência, né? O eleitor tem que ficar cada vez mais consciente. Não, tem que estar, tem que ser político. Claro. Porque hoje quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta. Acaba sendo manipulado, muitas vezes por quem não gosta, né? Se não votar certo, acaba sendo manipulado. Não adianta, vai ter alguém lá que ele não gostou, que vai estar mandando, vai estar roubando, vai estar tirando o dinheiro dele. Eu sempre digo, o voto é o poder que o cidadão tem, tem que saber, tem que ser bem usado, né? Tem um poder muito grande, por favor. Com certeza. Então tá, Santana, fica à vontade aí, se quiser ressaltar alguma coisa, deixar teu endereço. Esse momento aí é teu, querido. Bom, pessoal, uma coisa que eu quero deixar à disposição de vocês é o meu WhatsApp, tá? Porque através desse WhatsApp a gente fez um trabalho muito grande, muito importante na nossa comunidade. Foram várias, diversas denúncias. Então eu coloco à disposição o meu WhatsApp, né? Se vocês quiserem anotar aí, 8357-5602. É meu particular. Muitas vezes vocês vão achar ele desligado, porque são tantas ligações no dia que acabam perdendo a minha bateria. Mas é meu. Repete aí. Não é 8357-5602. Tem minha rede social lá, Sargento Santana, que é a minha página no Facebook. Tem o meu perfil do Facebook, né? Que é Sargento Santana também. Tem o meu Instagram, Sargento Santana. Vocês podem colocar críticas, como eu falei. Críticas são construtivas também pra mim. Porque eu vou procurar melhorar, porque até pronto eu sou perfeito, né? Claro, com certeza. E me coloco à disposição sempre pra poder ajudar vocês. Tá certo? Você, Sargento Santana, sempre. Sempre. Isso aí é indiscutível. Quero que vocês saibam que hoje, amanhã ou depois de amanhã, indiferente do que eu seja, a minha luta vai ser pela segurança da nossa cidade. Tá certo? Mais uma vez, obrigado por vocês acreditarem que eu possa fazer a diferença. A você também, Ângela, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um abraço, um beijo no coração de todos. Obrigado, hein? Santana, agradecemos imensamente a presença. Te desejo sucesso nessa nova jornada. Tenho certeza que tu vai fazer o melhor pela segurança do cidadão canoense. Quem te conhece sabe disso, que tem muito engajado. E fiquei muito feliz pela tua vitória. Obrigado. Pode sempre. Obrigado mesmo. E você que está nos assistindo, o Fala Comunidade volta na próxima semana. Muito obrigada. E aí Obrigado. 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 E aí Obrigado. 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 Obrigado.